Salve, rapaziada! Estamos aí no pós-jogo, né? Hoje o pós-jogo é gravado, né, Donati? Gravado aqui direto da Arena Luteranos, né? O nosso famoso estagiário. Tá ali no cantinho escondidinho. É, ele cedeu a casa pra gente, o estagiário. Cedeu a casa. Deu sorte, né? Hoje a gente tava sem ambiente pra assistir o jogo, a gente veio aqui na casa do estagiário, ali atrás, ó. Aí. E, cara, na verdade você falou que deu sorte aí a casa do estagiário. Beleza, pode ser, mas eu tenho que lembrar, né? Não posso esquecer aí, tenho que reviver memórias daquele vídeo muito especial, né, do Sal. A gente prometeu que aquele, ali seria o fim, né, da Zika, que a gente ia vencer já nesse jogo e as coisas iam mudar dentro de casa, né? Porque a campanha não tava legal. A gente tava quatro jogos sem vencer e duas derrotas ridiculinhas dentro de casa. Hoje o Palmeiras deu uma virada, né? Vencemos aí. Não foi, acho que o jogo tá bom assim, podia ter sido melhor. Mas tá ótimo, né? Pelo menos circunstância aí, né? Tomamos um empate e quando tomou empate eu já imaginei o pior, né? Já imaginei o pior porque no primeiro tempo a gente tava melhor, podia ter, acho que feito, né, mais gols aí, né? Palmeiras desperdiça muito a oportunidade, né? Não teve muitas oportunidades claras, mas parece que tava jogando melhor, né? Eu acho que a chave do... a grande questão tá justamente nisso que você falou, é matar o jogo, né? Porque o Atlético começou até que legalzinho, acho que foi um jogo lá e cá com chances pros dois lados, mas a gente abriu o placar lá na cobrança do Veiga ou do Luan, e aí sim, a gente teve chance pra matar o jogo, matar o jogo não, mas pelo menos ampliar o placar, né? O próprio Bigode teve um jogo muito claro que ele acabou... Tava posição legal, né? Até imaginei que tava impedido. E aí teve o gol do Atlético impedido também, só que ali o primeiro tempo ele já deu uma amostra... Não, tava... O toque de mão, na verdade, né? O primeiro tempo ele já deu uma amostra de que assim, a gente saiu na frente, a gente poderia ampliar o placar, a gente perdeu oportunidades, o Atlético se mostrar um time perigoso quando atacava, e o segundo tempo trouxe tudo o que aconteceu no primeiro, né? A gente continuou tendo oportunidades, não matou o jogo, tomamos lá o gol, um belo gol, diga-se de passagem, mas você tá dando sopa após ar, né? Você tá permitindo que aconteça, e a gente tomou o gol por sorte aí, por sorte por competência também, que acho que o Palmeiras conseguiu criar, pelo menos, nesse jogo, um belo passe do Deverson e o Loco conseguiu aí fazer o gol. Mas mesmo quando a gente tava vencendo, né? Apareceram espaços pros contra-ataques que a gente não soube aproveitar, né? É, e o Atlético ali até fez uma pressãozinha em cima da gente ali no final, não foi aquela pressão, pressão, né? Mas tava dando aquele medo ali de tomar um empate, né? E o Abel foi bem nas substituições, né? Entrou o Deverson, o Rony... E o Breno, ele trocou o ataque bastante e depois mexeu no meio. É, o Breno, eu não sei, eu acho que não deveria ter tirado o Veiga, né? Eu ia falar isso, eu também achei, na minha opinião, o Veiga foi o melhor na partida. Eu achei que ele tava ajudando muito ali pela direita, tava finalizando, tava criando chances, teve a assistência também do gol. Eu não tiraria o Veiga, eu acho que ele, como eu falei, pra mim foi o melhor em campo. O Danilo também foi muito bem de novo ali no meio-campo. O Zé também fez um jogo legalzinho. Fez, o Zé, né? Porque muita gente critica aí, fez um jogo legal. E o Zé também não acordeu. Ah, a gente falou do lance, né? Uma chance clara, a gente até pensou que ele tava impedido, não tava. E aí isolou, né? Infelizmente pegou embaixo da bola e isolou. Mas o jogo também do Verão, né? Infelizmente não apareceu muito, né? É, na verdade, não esqueci de comentar do Verão, né? Porque a gente, eu pelo menos falei que eu tinha uma expectativa boa de ver ele jogando como titular. Tá, entendo que assim, ele ficou muito tempo parado, talvez, né? Um pouco mais de jogo aí pra ir recuperando a melhor forma técnica, mas foi muito abaixo, né? Muito abaixo do que a gente espera dele, muito abaixo do que ele mesmo eu acho que pode entregar. Não foi um jogo bom do Verão. Então, assim, o Abel, por mais que ele tenha tirado o Veiga e a gente não concorde, nas outras trocas ele foi bem, né? Porque o ataque funcionou, né? Quando ele coloca Davidson em gol, ele mudou ali. E depois o meio campo foi só pra segurar o PK e o Felipe Melo, né? Foi pra segurar o resultado. Mas tá bom, né? Não foi o jogo dos sonhos. Mas é, tem os três pontos, né? Importante. E o Atlético amanhã tem um jogo difícil aí pela frente, né? O Flamengo tinha vencido o jogo dele. Era importantíssimo que o Flamengo vencesse. Vencemos, né? Tem que continuar na cola ali, né? Quem sabe o Atlético não empata ali, né? Quem sabe um empate ou perde por... Ah, eu vou falar já o placar aqui, ó. Vai ser dois a zero pro Braga Boys. Deus te ouça, viu? Vai ser dois a zero pro Braga Boys. Pra gente continuar ali na cola, né? Pra não deixar sair muito, né? Porque um tropeço hoje seria, infelizmente, acho que uma tragédia aí, novamente, né? Exatamente. Rapaziada, pra fechar o vídeo aí, um recadinho de show de bola, baixe o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol que você pode ter no seu celular. Você recebe todas as notificações aqui dos times que você escolhe, dos campeonatos que você escolhe em tempo real. E você ainda pode assistir aos jogos da Bundesliga, primeira e segunda divisão, de graça. Então, vai lá no futebol, baixa aí, que é show de bola. Show de bola. E também, a gente gravou o react, né? Não sei quando vai pro ar, mas fica atento aí, que a gente gravou tudo aqui. Se Deus quiser, amanhã. Se tudo correr bem, aí vai pro ar amanhã já. Ele que dá força pra gente. Valeu, rapaziada. Grande abraço. Depois a gente vai destrinchar melhor esse jogo aí, né? Donati, que é perito aí no futebol, né? Donati. Valeu, rapaziada. Grande abraço. Falou, até o jogo. E não esquece de baixar o futebol aí, né? É isso aí, gente. Bora.